O volume de atendimentos no sistema de saúde público deixou profissionais da medicina em alerta. Crianças estão como maior preocupação, já que há falta de leitos, de UTIs neonatais e pediátricas em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação em UTIs neonatais é de 96,59% e das pediátricas 96,88%. Atualmente, o Estado conta com 244 leitos neonatais, dos quais 166 são SUS e 78 privados. Já os intermediários, considerados de médio risco, somam 113. Os leitos cangurus chegam a 28. O governo afirma que existe a necessidade de ampliar mais 192 leitos neonatais, 192 intermediários e 96 leitos cangurus. Lembrando que, quando nós falamos em leitos de UTI, nós estamos falando da ponta do iceberg. Quando nós nos debruçamos sobre quem eram esses pacientes, eles sinalizaram uma situação muito mais delicada, como a doutora Nilza cita, de falta na atenção primária e descobertura vacinal. Então, nós precisamos montar, sim, uma estratégia, uma estratégia de curto prazo, 90 dias, por isso, a decretação de situação de emergência, para que nós pudéssemos fazer aportes financeiros em toda a estratégia, além de nos debruçarmos sobre os aumentos emergenciais de leitos. O deputado doutor Vicente Caro Preso, proponente da audiência pública, reforçou que o problema não é de hoje. Desde o início do ano, o governo é alertado pelo risco de colapso no sistema de vagas de UTIs. O parlamentar também destacou que a alta de internações se agrava no inverno de 2022, já que entre os motivos que colocam o serviço em crise, estão problemas respiratórios que ampliam em temporadas mais frias. Eu acho que essa discussão é para fazer uma análise da conjuntura atual, do que o governo vai se propor a fazer aguda e doravante, e preventivamente para os próximos anos. Nós temos que estar preparados para os próximos invernos. Instituições vinculadas à classe médica também participaram da audiência pública. O Conselho Regional de Medicina cobra a ação do governo para atender pelo menos as vagas emergenciais necessárias, que são 82, embora 14 já estejam disponíveis. Para o presidente da instituição, ainda falta planejamento. Estamos vivendo uma situação bem difícil, de caos, de sobrecarga do sistema. Acho que esses momentos de reunião com a classe política, as entidades organizadas, a sociedade civil, para bolar, para ajudar, para estar junto, para pensar em soluções para o presente, de forma emergencial, mas também para o médio e longo prazo, para que isso não se repita. Temos agora cobrado que haja uma antecipação desse cronograma que foi colocado, que aqueles 90 dias para a implementação dos 82 leitos, a gente consiga fazer isso em 30 dias, no prazo mais exíguo possível. Outro problema que agrava a situação é apontada pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. O presidente enfatiza que disponibilizar novos leitos exige pessoal capacitado, médicos especialistas em pediatria, neonatologia e enfermeiros preparados para atuar nas UTIs. O médico e os enfermeiros são muito habituados a esse contato direto e imagina, quando tem que dar uma má notícia ao pai ou à mãe, não é o sindicato, não é o deputado, não é o secretário. Quem diz isso é o enfermeiro ou o médico que ali estão. E eles sentem na pele e na carne essas dificuldades em ter que dizer para a mãe ou para o pai, olha, eu não consigo lhe atender a pleno porque eu não tenho leite útil disponível, eu não tenho pediatra para atender. A política de atendimento, via SUS, segue regras federais. Sobre a disponibilidade de vagas de UTIs, o governo de Santa Catarina utiliza os parâmetros do Ministério da Saúde, que são duas vagas para cada mil nascidos vivos. Só que instituições de saúde vinculadas a profissionais em Santa Catarina defendem que o número deva ser quatro para cada mil nascidos vivos, o que já acontece em estados vizinhos, como Paraná e Rio Grande do Sul. O deputado Neudir Sareta, que preside a Comissão de Saúde, discorda do governo catarinense nessa regra. Para ele, não se aplica no momento. Que se reveja esses parâmetros que o governo do estado tem se baseado muito em cima de parâmetros do Ministério da Saúde, que eram válidos para a época que foram emitidas, mais de dez anos atrás. Hoje é outra realidade. A medicina avançou, evoluiu, tem novos parâmetros. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria já demonstra que o número de leitos recomendados é o dobro daqueles que estão nas recomendações lá de dez anos atrás. Na busca de soluções, o governo anunciou que há disponibilidade de recursos na ordem de 34 milhões de reais para o momento considerado emergencial e que será feito esforço para atender as demandas apresentadas durante a audiência pública. Alguns questionamentos feitos pelos deputados Bruno Souza, João Amin, Marlene Fengler e Maurício Skudlark serão enviados à Secretaria de Estado da Saúde para que sejam respondidos diante das necessidades.